Bom pessoal, o primeiro passo é você acessar aí o site da Receita Federal, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo e também no primeiro comentário para facilitar para vocês. Nesse caso, para a gente verificar, você vai verificar aí se o seu CPF está em situação regular ou seja, está tudo ok com o seu CPF, porque esse pode ser o problema. Então o que você vai fazer nesse caso? Tem dois lugares aqui, o primeiro é para você colocar o seu CPF e também a sua data de nascimento. Preenchendo ali, você vai marcar essa caixinha aqui que você não é um robô, tá? E depois clica em consultar, aí vai aparecer em seguida o comprovante de situação cadastral do seu CPF. Nesse caso aqui está regular, tá? Eu estou utilizando os documentos do meu pai para fazer essa pesquisa, porque o dele aconteceu isso. Bom, depois disso, prosseguir aí, está regular, você vai prosseguir. Caso não esteja, aí você vai ter que regularizar isso aí, a instituição para resolver isso aí com a situação do seu CPF. Tranquilo? Bom, depois de fazer, de verificar a situação do seu CPF, o próximo passo é você baixar o aplicativo da carteira de trabalho virtual, tá? Porque as informações que você preencher aqui são justamente algumas informações que foram preenchidas durante a utilização da carteira de trabalho física. As informações estão arquivadas lá na Receita Federal. Aí você fazendo isso, você vai verificar se as informações estão batendo, porque pode ser que o seu nome ou o nome da sua mãe possa ter alguma alteração. De repente lá falta alguma letra, que foi o caso do meu pai aqui, faltava, no caso o nome dele estava certinho, porém, o nome da minha avó, ou seja, da mãe dele, estava faltando uma letra, faltando o D, e isso estava aí constando como dados que não conferem com o da Receita. Tá? Então você baixa o aplicativo aí da carteira, faça o cadastro aí, adicione as informações, seu CPF e seus dados pessoais. Será enviado um código para você, tá? Um código de segurança. Você pode ir lá no preenchimento. Você colocou um e-mail, pode vir por lá, ou pode também, que no meu caso eu vou escolher, vir por SMS. Bom, aqui tem a lacuna, o espaço para você adicionar o código, que no meu caso foi por SMS. Depois de preencher ali, clique em validar cadastro. E em seguida, utilizando o seu CPF, tá? Para você fazer o login, crie uma senha e depois, na outra lacuna abaixo, confirme a senha que você criou. Depois disso, prontinho, tá? O cadastro foi feito com sucesso na carteira virtual, na carteira de trabalho virtual. Basta agora você fazer o login, adicionando o seu CPF e a senha que você criou aí, com oito ou mais de oito dígitos. Bom, uma dica interessante é você copiar, tá? Numa agenda ou em algum lugar, essas informações, tá? Tanto do seu CPF e a senha embaixo para você não perder. Em seguida, irá pedir ou solicitar que você pressione aí para autorizar o uso dos dados pessoais. Fique tranquilo que é super seguro, tá? É um aplicativo da Receita Federal oficial, seguro. E para a gente saber as informações certinhas que constam no sistema da Receita, basta você clicar nesse maisinho aqui acima, beleza? E aí, irá abrir uma aba com as informações que estão exatamente lá. O seu CPF, depois o seu nome completo. Fique atento neste momento. Quando for digitar o número do seu celular, tenha certeza que está digitando o número correto com o DDD. Agora, sua data de nascimento. O seu CEP, atenção aqui, confere direitinho antes de digitar. Depois, digita duas vezes o seu e-mail. Tem que ser o mesmo. Agora, chegou a hora de criar sua senha. É importante alertar que sua senha deve ser feita de acordo com algumas regras, como ela deve ter pelo menos seis números. Não pode ser igual ao seu CPF, nem ter repetições em sequência com mais de dois dígitos ou sequência com mais de dois dígitos. Você não pode usar sua data de nascimento. Tudo isso para sua segurança. Depois, clique em Não sou um robô. Agora, você vai até a sua caixa de e-mail e procure por um e-mail escrito Login Caixa. E clique no link para confirmar. Se não estiver encontrando o e-mail, dá uma olhadinha na caixa de spam. Pronto. Agora, você entrou no seu aplicativo Caixa Tem. Antes de começar, você vai precisar liberar o acesso para movimentar sua conta. Toque em Liberar Acesso. Agora, toque aqui para realizar o seu primeiro acesso. Para usar os serviços do Caixa Tem, você vai precisar validar seu celular. Isso é para que somente você consiga acessar sua conta. Na próxima tela, clique em Continuar. Você vai receber um código por mensagem no seu celular. Aperte em Receber Código. Escreva o código nessa tela. Depois, você vai dar um nome para o seu celular. Qualquer um. Não passe esse código para ninguém. Esse código é para uso exclusivo no Caixa Tem. A Caixa não solicita códigos de ativação. Se você usar um celular novo para acessar sua conta, o Caixa Tem pode te fazer mais algumas perguntas para ver que é você mesmo, ok? Aí sim, depois disso, você pode usar à vontade o seu Caixa Tem. Agora, descubra e aproveite o seu aplicativo. A CIDADE NO BRASIL